A Parábola dos Talentos, mensagem por Matthew Henry, mensagem baseada em Mateus 25, versículos 14 a 30. Temos aqui a parábola dos talentos confiados a três servos. Isso implica que estamos em um estado de trabalho e negócios, pois o primeiro implica que estamos em um estado de expectativa. Isso mostrou a necessidade de preparação habitual, isto de diligência real em nosso trabalho e serviço atual. Nisso fomos incitados a fazer o bem para nossas próprias almas, nisto, dispormo-nos para a glória de Deus e para o bem dos outros. Nesta parábola, primeiro, o Mestre é Cristo, que é o dono e proprietário absoluto de todas as pessoas e coisas, e de uma maneira especial de sua igreja. Em suas mãos, todas as coisas são entregues. Segundo, os servos são cristãos, seus próprios servos, assim são chamados. Nascido em sua casa, comprado com seu dinheiro, dedicado a seu louvor e empregado em seu trabalho. É provável que os ministros sejam especialmente destinados aqui, que o atendem mais imediatamente e são enviados por ele. Paulo frequentemente se autodenomina um servo de Jesus Cristo, segundo Timóteo 2, 24. Temos três coisas em geral nesta parábola. Primeiro a confiança confiada a esses servos. Seu Mestre entregou a eles seus bens, tendo-os designado para trabalhar, pois Cristo não mantém nenhum servo ocioso. Ele os deixou algo para trabalhar. Observe, os servos de Cristo têm e recebem tudo dele, pois eles não valem nada por si mesmos, nem têm nada que possam chamar de seu, exceto o pecado. Nosso recebimento de Cristo é para trabalharmos por ele. Nossos privilégios destinam-se a nos encontrar com negócios. A manifestação do Espírito é dada a todo homem para proveito. O que quer que recebamos para ser usado para Cristo, ainda assim a propriedade está investida nele. Somos apenas inquilinos em sua terra, mordomos de sua multiforme graça. Primeira Pedro 4, 10. Agora observe aqui. Em que ocasião essa confiança foi confiada a esses servos? O Mestre estava viajando para um país distante. Isso é explicado em Efésios 4, 8. Quando Ele ascendeu ao alto, Ele deu presentes aos homens. Observe, quando Cristo foi para o céu, Ele era como um homem viajando para um país distante. Isto é, Ele foi com o propósito de ficar longe por um bom tempo. Quando Ele foi, Ele teve o cuidado de fornecer à sua igreja todas as coisas necessárias durante sua ausência pessoal. Pois, e em consideração à sua partida, Ele confiou à sua igreja verdades, leis, promessas e poderes. Estes foram os Paracatateuken, o grande depósito, como é chamado, 1 Timóteo 6, 20, 2 Timóteo 1, 14. A coisa boa que nos foi confiada. E Ele enviou seu Espírito para capacitar seus servos a ensinar e professar essas verdades, pressionar e observar essas leis, melhorar e aplicar essas promessas e exercer e empregar esses poderes ordinários ou extraordinários. Assim, Cristo, em sua ascensão, deixou seus bens para sua igreja. Em que proporção essa confiança foi cometida? Ele deu talentos. Um talento de prata é calculado em nosso dinheiro 353 libras, 11 chelins e 10 pence e meio. Assim o erudito bispo Cumberland. Observe que os dons de Cristo são ricos e valiosos. As compras de seu sangue são inestimáveis e nenhuma delas significa. Ele deu a alguns mais, a outros menos. A um cinco talentos, a outro dois, a outro um. A cada um de acordo com suas várias habilidades. Quando a providência divina fez uma diferença na capacidade dos homens quanto a mente, corpo, estado, relação e interesse, a graça divina dispensa dons espirituais de acordo, mas ainda assim a capacidade em si é dele. Observe, em primeiro lugar, cada um tinha pelo menos um talento e isso não é um estoque desprezível para um servo pobre para começar. Uma alma própria é o único talento que cada um de nós confiou e nos encontrará com o trabalho. É dever de um homem tornar-se benéfico para aqueles ao seu redor, para um grande número se possível, mas se isso lhe for negado, há poucos, para suas conexões íntimas ou pelo menos para si mesmo. Aquele que é útil para os outros pode ser considerado um bem comum. E quem se intitula sua própria aprovação é útil para os outros, formando-se para aqueles hábitos que resultarão em seu favor. Sêneca, de Ótio Sapiente. Em segundo lugar, nem todos eram iguais, pois nem todos tinham habilidades e oportunidades iguais. Deus é um agente livre, dividindo a cada homem conforme ele deseja. Alguns são talhados para servir em um tipo, outros em outro, como os membros do corpo natural. Quando o chefe de família assim resolveu seus negócios, ele imediatamente partiu. Nosso Senhor Jesus, quando deu mandamentos a seus apóstolos, como alguém com pressa de partir, foi para o céu. Há diferente administração e melhoria dessa confiança da qual temos um relato nos versículos 16 a 18. Dois dos servos se saíram bem. Eles eram diligentes e fiéis. Eles foram e negociaram. Eles colocaram o dinheiro que lhes foi confiado no uso a que se destinavam, distribuíram-no em bens e o devolveram. Assim que seu mestre se foi, eles imediatamente se dedicaram aos seus negócios. Aqueles que têm tanto trabalho a fazer, como todo cristão, precisam começar a fazê-lo rapidamente e não perder tempo. Eles foram e negociaram. Observe que um verdadeiro cristão é um comerciante espiritual. Os ofícios são chamados de mistérios e, sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. É um comércio de manufatura. Há algo a ser feito em nossos próprios corações e para o bem dos outros. É um comércio mercantil. Coisas de menor valor para nós são trocadas por coisas de maior valor, mercadoria da sabedoria, conforme Provérbios 13.15 e Mateus 13.45. Um comerciante é aquele que, tendo escolhido seu ofício e se esforçou para aprendê-lo, torna seu negócio segui-lo, dispõe tudo o que tem para o avanço dele, faz todos os outros assuntos se curvarem a ele e vive do ganho dele. Assim haja um verdadeiro cristão na obra da religião. Não temos estoque próprio para negociar, mas negociamos como fatores com o estoque de nosso mestre. Os dons da mente, razão, sagacidade, aprendizado, devem ser usados em subserviência à religião. Os prazeres do mundo, propriedade, crédito, juros, poder, preferência, devem ser aprimorados para a honra de Cristo. As ordenanças do Evangelho e nossas oportunidades de frequentá-las, Bíblias, ministros, sábados, sacramentos, devem ser aprimoradas para o fim para o qual foram instituídas. E a comunhão com Deus mantida por elas e os dons e graças do Espírito devem ser exercido. E isso é negociar com nossos talentos. Eles tiveram sucesso. Eles dobraram seu estoque e em pouco tempo ganharam centavos por cento. Disso, aquele que tinha cinco talentos, logo lhes deu outros cinco. Negociar com nossos talentos nem sempre é bem-sucedido com os outros, mas, no entanto, deve ser assim para nós mesmos. Isaías 49, versículo 4 Observe que a mão do diligente enriquece em graças, confortos e tesouros de boas obras. Há muito a ser obtido pela indústria na religião. Observe, os retornos foram proporcionais aos recebimentos. Daqueles a quem Deus deu cinco talentos, Ele espera a melhoria de cinco e colher abundantemente onde Ele semeia abundantemente. Quanto maiores os dons que alguém tiver, mais esforços eles devem ter, como devem aqueles que têm um grande estoque para administrar. Daqueles a quem Ele deu apenas dois talentos, Ele espera apenas o aperfeiçoamento de dois, o que pode encorajar aqueles que são colocados em uma esfera mais baixa e estreita de utilidade. Se eles se dispuserem a fazer o bem de acordo com o melhor de sua capacidade e oportunidade, serão aceitos, embora não façam tanto bem quanto os outros. O terceiro fez mal, conforme o versículo 18. O que receberam talento foi e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Embora a parábola represente apenas um em cada três infiéis, ainda assim, em uma história que responde a essa parábola, encontramos a desproporção totalmente oposta. Quando dez leprosos foram purificados, nove em dez esconderam talento e apenas um voltou para agradecer. Lucas 17, versos 17 e 18. O servo infiel era aquele que tinha apenas um talento. Sem dúvida, há muitos que têm cinco talentos e enterram todos eles. Grandes habilidades, grandes vantagens e ainda não fazem bem com eles, mas Cristo nos sugeriria que se aquele que tinha apenas um talento fosse considerado assim por enterrá-lo, muito mais eles seriam considerados ofensores que têm mais que têm muitos e os enterram. Se ele fosse de pequena capacidade, foi lançado na escuridão total porque não melhorou o que tinha como poderia ter feito, de quanto o castigo mais severo suponha, ele deve ser considerado digno que pisoteie as maiores vantagens. Que aqueles que menos têm a fazer para Deus frequentemente fazem menos do que devem fazer. Alguns usam como desculpa para sua preguiça o fato de não terem as oportunidades de servir a Deus que outros têm. E porque eles não têm meios para fazer o que dizem que fariam, eles não farão o que temos certeza de que podem e, portanto, sentam-se e não fazem nada. É realmente um agravamento de sua preguiça que quando eles têm apenas um talento para cuidar, eles negligenciam esse. Que aqueles que menos têm a fazer para Deus frequentemente fazem menos do que devem fazer. Ele cavou na terra e escondeu o talento com medo de ser roubado. Ele não o gastou ou empregou mal, não o desviou ou esbanjou, mas o escondeu. O dinheiro é como esterco, assim costumava dizer meu Lord Bacon, que não serve para nada na pilha, mas deve ser espalhado. No entanto, é um mal que muitas vezes vimos sob o sol tesouros amontoados, Tiago 5 e 13, Eclesiastes 6, versículos 1 e 2, que não faz bem a ninguém e assim é nos dons espirituais. Muitos os possuem e não fazem uso deles para o fim para o qual foram dados. Aqueles que possuem propriedades e não as gastam em obras de piedade e caridade, isso não promove a religião nos lugares onde vivem. Ministros que têm capacidades e oportunidades de fazer o bem, mas não despertam o dom que há neles, ele esconde o dinheiro de seu Senhor. Se fosse dele, ele poderia ter feito o que quisesse, mas, quaisquer que sejam as habilidades e vantagens que tenhamos, elas não são nossas, somos apenas mordomos delas e devemos prestar contas a nosso Senhor de quem são os bens. Foi um agravamento de sua preguiça que seus companheiros de serviço estivessem ocupados e bem-sucedidos no comércio e o zelo deles deveria ter provocado dele. Os outros estão ativos e devemos ficar ociosos. A conta desta melhoria. Versículo 19. A conta é adiada. Não é até muito tempo depois que eles são considerados. Não que o mestre negligencie seus negócios ou que Deus seja negligente em relação à sua promessa. Segundo a Pedro 13,9. Não. Ele está pronto para julgar. Primeira Pedro 4,5. Mas cada coisa deve ser feita em seu tempo e ordem. No entanto, o dia da conta finalmente chega. O Senhor daqueles servos faz contas com eles. Observe que os mordomos da multiforme graça de Deus devem prestar contas em breve de sua mordomia. Todos nós devemos ser considerados. O bem que temos para nossas próprias almas e o bem que fizemos aos outros pelas vantagens que desfrutamos. Veja Romanos 14,10 e 11. Agora aqui está a boa conta dos servos fiéis e aqui observe os servos desistindo da conta. Versículo 20,22. Senhor, entregaste-me cinco talentos e a mim dois. Eis que ganhei cinco talentos e mais dois talentos. Primeiro, os fiéis servos de Cristo reconhecem com gratidão suas concessões a eles. Senhor, Tu me entregaste tais e tais coisas. Note, é bom manter um registro particular de nossos recebimentos de Deus para lembrar o que recebemos para que possamos saber o que se espera de nós e podemos retribuir de acordo com o benefício. Nunca devemos olhar para nossas melhorias, mas com uma menção geral do favor de Deus para conosco, da honra que Ele colocou sobre nós, confiando nos seus bens e daquela graça que é a fonte de todo o bem que está em nós ou é feito por nós. Pois a verdade é que quanto mais fazemos para Deus, mais devemos a Ele por nos usar e nos capacitar para seu serviço. Em segundo lugar, eles produzem como prova de sua fidelidade o que ganharam. Observe que os bons mordomos de Deus têm algo a mostrar por sua diligência. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Aquele que é um bom homem, deixe-o mostrar isso. Tiago 3,13 Se formos cuidadosos em nosso comércio espiritual, logo será visto por nós e nossas obras nos seguirão. Apocalipse 14,13 Não que os santos no grande dia façam menção de suas próprias boas ações. Não, Cristo fará isso por eles. Versículo 35 Mas dá a entender que aqueles que fielmente desenvolvem seus talentos terão ousadia no dia de Cristo. 1 João 2,28 1 João 4,17 E é observável que aquele que tinha apenas dois talentos desistiu de sua conta tão alegremente quanto aquele que tinha cinco. Pois nosso consolo no dia da prestação de contas será de acordo com nossa fidelidade, não de acordo com nossa utilidade, nossa sinceridade, não nosso sucesso. A aceitação e aprovação do mestre de sua conta. Versículos 21 e 23 Primeiro, ele os elogiou. Muito bem, servo bom e fiel. Observe que a diligência e a integridade daqueles que se aprovam como bons e fiéis servos de Jesus Cristo certamente serão encontradas para louvor, honra e glória em sua vinda. 1 Pedro 1,7 Aqueles que reconhecem e honram a Deus, agora, ele reconhecerá e honrará em breve. Suas pessoas serão aceitas. Tu, servo bom e fiel. Aquele que conhece a integridade de seus servos agora testemunhará no grande dia e os que forem achados fiéis assim serão chamados. Talvez eles tenham sido censurados pelos homens como justos demais, mas Cristo lhes dará seu caráter justo de bons e fiéis. Suas apresentações serão aceitas, bem feito. Cristo chamará aqueles e somente aqueles bons servos que fizeram o bem, pois é pela paciente e continuidade em fazer o bem que buscamos esta glória e honra. E se procurarmos, encontraremos. Se fizermos o que é bom e o fizermos bem, teremos elogios do mesmo. Alguns mestres são tão melancólicos que não elogiam seus servos, embora façam seu trabalho sempre tão bem. Pensa-se o suficiente para não repreender, mas Cristo elogiará seus servos que fazem bem. Quero louvor deles seja de homens ou não, é dele. E se tivermos a boa palavra de nosso mestre, não importa o que nossos conservos digam de nós. Se ele disser, muito bem, somos felizes. E então deve ser uma coisa pequena para nós sermos julgados pelo julgamento dos homens. Como pelo contrário, não é aprovado aquele que se recomenda ou a quem seus vizinhos elogiam, mas a quem o Senhor elogia. Em segundo lugar, ele os recompensa. Os fiéis servos de Cristo não serão desanimados com simples elogios, não, todo o seu trabalho de amor serão recompensados. Agora, esta recompensa é aqui expressa de duas maneiras. Em uma expressão de acordo com a parábola sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. É comum nas cortes de príncipes e famílias de grandes homens promover para cargos superiores aqueles que foram fiéis em cargos inferiores. Observe que Cristo é um mestre que preferirá seus servos que se comportarem bem. Cristo tem honra reservada para aqueles que o honram. Uma coroa, segundo Timóteo 4,8, um trono, Apocalipse 3,21, um reino, Mateus 25,34. Aqui eles são mendigos, no céu eles serão governantes. os retos terão domínio, os servos de Cristo são todos príncipes. Amém.